Maluco É muita luta nessa estrada Vão pensar que a nossa vida é um filme E se você gostar tem no brinca Segue Segue Yes Segue o Panina no quarto de banho Pra ver se tá mijado como Segue o Panina no quarto de banho Pra ver se tá mijado como Tá mijado como Ele tá mijado como Tá mijado como Ele tá mijado como Ele tá mijado como Now you me Mano Tixi DJ Nunca vi um Panina voou Acho que depois desistei Ele pensou que ele é real Segue o Panina já no da asterilha Se na minha foto tem inveja de reagir Imagina meu meu sucesso Não se mexe só muito Ainda podem pensar quem é o Panina Stop É títi ty, títi tí, é títi 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 t ti, títi 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 Volte em lumin inteira igreja, em Выska, em São Paulo da Igreja Esse moço não pode ter mais de bem bonito, a bebê foi, a tila foi, até parece que nem vai morrer, mas quando a bexiga lhe dá, local do crime na templo, eu nem sei se ele baixa e quando essa bola trabalha, eu só quero saber se tá tirado, tá metendo, tá a baixar ou ele tá a bolsar, ou ele tá a bolsar, ou ele tá a bolsar, esses são os veterans de assim, você vai fuz com o tanto o tanto dale composição e daqui a hungry é que eles vão além da boas né queridos de drogas né queridos e se de repente tem um tempo 일이ala recognise que vocês vão qoros calentarias dasłe jesus sem gente vão com os corpos de violão Ele tá no jacomo Ele tá no jacomo Ele tá no jacomo Ele tá no jacomo Santas Produções Boa noite